Voltamos com o top 10 dos maiores escândalos religiosos de todos os tempos, seguindo a nossa linha de raciocínio, peso histórico, entre tantas outras particularidades. Estamos na quarta posição, mas para aqueles que não acompanharam as demais reportagens, deixaremos o link da playlist dedicada com todas as posições na descrição deste vídeo. Pedimos a todos que não levem para o lado pessoal, assim como não profira ofensas, até porque este canal aqui não tem tolerância alguma para com ofensas, e nem tem por que ter, não é mesmo? São novos tempos, e com eles deve vir também o respeito. Quando falamos em escândalos religiosos, pensamos sempre em gurus, pastores, porque dali escândalos surgem à ordem do dia, e são bizarros, de deixar qualquer cristão com um ponto de interrogação eterno na cabeça. É tanta bizarrice que só mesmo uma boa lavagem cerebral prévia explicaria tantos fiéis adeptos. Para chegarmos no ponto necessário, ainda que com ponto de interrogação eterno, continuemos engordando os cofres dos estelionatários da fé. Antes que eu me esqueça, nos referimos aqui, é óbvio, àqueles que assim se comportam. Não podemos generalizar, mas o assunto aqui é esse, escândalos religiosos. Vamos conversar um pouco com coragem sobre este assunto? A igreja evangélica é esculhambada mesmo, é isso. Gurus espirituais? Sobre estes temos um monte de episódios de postura não condizente com aquilo que difundem. Muitos fazem uma espécie de sopão espiritual. Só que antes de virar o sopão, eles colocam tudo no liquidificador e batem. Meditação, uso de palavras de qualquer idioma que ninguém conheça, incenso, chá de erva, túnica branca, pedra com terceira visão entre as sobrancelhas, conectar-se de alguma forma com a Ásia, a cultura milenar e a natureza. Aí você conquista especialmente as celebridades que adoram parecer cu. Até deixar de ser cu, óbvio, tem que ser tendência. É verdade. Tem um vídeo do Pondel, do Karnal, não me lembro, onde ele diz algo do tipo, experimente sentar em uma mesa com artistas, escritores, galera antenada, colegas de trabalho, católicos. Imaginem que no meio de uma conversa começam a perguntar a religião de cada um. E você ali presente, você pode dizer que é budista, hinduísta, Hare Krishna, até muçulmano, porque se tiver uma tia árabe, poxa, vai parecer descolado também. Agora, experimente ver alguém dizer que é evangélico. Imaginou, né? Sentiu o clima pesado na mesa? É por aí. Então, a sociedade ainda tem um preconceito enorme com evangélicos. E tudo bem, todo dia tem um líder surtando por aí, seja pelo charlatanismo, por extorsão exagerada. Ou seja, exagerada não é o correto, porque extorsão é extorsão, né? Mas ok, os protestantes sabem, no fundo sabem, das loucuras que acontecem por aí em seu meio. Experimente conversar com um cristão católico sobre os desmandos da igreja, dos abusos que acontecem. Desde sempre, a igreja católica fez e desfez, queimou pessoas na fogueira, condenou, decapitou, desviou, abusou. Perguntem-se por quê. Este não é um vídeo contra a igreja católica, não. É mais um vídeo sobre coisas horríveis cometidas por líderes espirituais, neste caso aqui, católicos. Quem não quiser ouvir, fecha a janelinha do YouTube, por favor. Aí você já ajuda a estes casos a continuarem desprotegidos. Continuando. Se tiver algum católico do seu lado, é pouco provável que a conversa dure, porque o clima ficará pesado e a tendência será a mesma de milênios. Abafar. Abafar a violência. Abafar o desvio. Abafar a crueldade. Abafar todos os desmandos e abusos. E tem uma lista imensa de crueldades cometidas por seitas católicas, por exemplo. Desde todos sempre. Mas a religião era um meio de manipular as pessoas para que agissem conforme o desejo do poder de seus governantes. Somos cristãos aqui. Antes que nos acusem de sermos hereges e que alguém queira nos queimar na fogueira. O assunto aqui são escândalos religiosos. E no caso deste vídeo, católicos. E é pesado. Tem gente que não gosta de falar sobre a realidade. Tudo bem. Mas nós aqui não conseguimos viver ignorando a realidade. Existem cânceres na igreja católica. Em meio a tantas batinas, existem seitas também católicas. Que precisam ser expurgadas em definitivo dali. Lugares cruéis ainda hoje. Para muitos. Não. Ainda não vamos falar sobre isso que você está pensando aí. Vamos falar sobre as freiras escravas sexuais da França e do mundo. Do escândalo que veio à tona em fevereiro de 2019. Aliás, foi um ano de escândalos sexuais. Apesar de que no mês sucessivo já não se falava mais sobre. A quarta posição fica com as freiras escravas sexuais de padres que eram obrigadas a abortar. Se submeter para não serem expulsas. Sempre, claro, com uma bela lavagem cerebral prévia. Ou seja, a cidadã acha que tem uma vocação bonita e altruísta de servir a Deus. Abre mão de sua vida pessoal e familiar. Vai viver para nutrir-se da palavra de Deus. Abrindo mão de sua própria vida. Para chegar lá e descobrir que não. Não era nada daquilo. Que de amor a Deus aquele lugar não tinha nada. E pior, que provavelmente estaria bem mais próximo do inferno. Nós conhecemos pessoas que se foram. Tiraram suas vidas por conta de abusos que sofreram vindo da igreja católica. E depois deste nosso modesto trabalho. Outras denúncias nos chegam diariamente. Durante o período de papado de João Paulo II, por exemplo. Tudo era abafado. E abuso infantil, por exemplo. Chegou a ser tido pela cúpula interna da igreja. Natural e permitido. Pasmem. Mas o Papa João Paulo II tinha carisma, né? Parecia fofinho. Os tempos eram outros também. Blá, blá, blá. O Papa seguinte, Bento XVI, não concordava com esta realidade, não. Afastou muitos religiosos. Sem conversa. Daquele jeito alemão mesmo. Mais frio. Típico de um dos seres mais cultos e estudados. Que tenhamos conhecimento aqui. Joseph Blattem, o Papa, encontrou resistência na igreja. Faltava nele o jeito de falar e de lutar contra as políticas internas do Vaticano. Resultado, renunciou. Mas todo mundo pensa que foi porque ele não tinha carisma. Ou por motivos de saúde, como o próprio informou. Agora ele é Papa Emérito. Mas eis que chegaria Francisco, outro dos seres mais cultos e estudados do planeta. E ele só aceitou estar onde está se aos poucos as coisas pudessem se transformar para melhor. Se houvessem avanços da igreja. Até porque, se estes avanços não se mostrassem, a igreja poderia ter vida muito curta. E Francisco, um Papa latino, teria um modo mais carinhoso, se assim se pode dizer, de administrar as coisas. O filme Dois Papas é muito interessante. A admissão pública do Papa Francisco, em fevereiro de 2019, de que sacerdotes e bispos usaram freiras como escravas sexuais, marcou um novo capítulo da crise pelos abusos sexuais que atingem a igreja católica, que são abafados. Ainda assim, foi a primeira vez que o Papa e a igreja como instituição admitiram publicamente que esses abusos foram cometidos. Isto é sumariamente importante. Reconheceu, satisfeita, a AFP, a diretora do suplemento feminino do jornal italiano, L'Osservatorio Romano, Lucetta Scaraffia. A denúncia foi confirmada pelo pontífice argentino, Papa Francisco, que admitiu que padres e bispos abusaram sexualmente de freiras por décadas. De acordo com a revista Exame, o semanário do Vaticano denunciou, inclusive, o estupro de freiras que foram forçadas a abortar ou a criar filhos que não foram reconhecidos por seus pais sacerdotes. Um fenômeno que tem sido pouco denunciado e tem vindo à tona de vários países, como, por exemplo, Chile, Itália, Peru e Índia, além da África. É uma situação muito difícil que tem suas raízes na hierarquia às quais sempre estiveram submetidas, onde padres e freiras não são reconhecidos como iguais. O problema de tudo isso é sempre o mesmo, do homem, daqueles que se sentem superiores e detentores de tudo e, por algum motivo, acreditam que, por existirem, sejam merecedores de algo especial. E isso também acontece, provavelmente, por parte da criação. Acontece a partir do momento que seu filho suja e você pede para sua filha limpar, algo que vai muito além de mimimi virtual. Existem muitos filmes que relatam abusos da parte de padres, bispos, a freiras que estão submetidas a eles. O Papa Francisco tem avançado aos poucos e trabalhado com inteligência para que as coisas avancem e diminuam o sofrimento de muitas freiras que acreditam na religião católica. Mas será que conseguirá obter vitórias em um mundo dominado por homens? O escândalo das freiras escravos sexuais foi revelado no início de 2019. O fantástico da Rede Globo foi lá na França, onde tudo ocorria, conversar com algumas dessas religiosas submetidas a isso. Foi uma crise sem precedentes que se instaurou no Vaticano. O Papa Francisco começou a ver a coisa toda como abuso de poder. É isso, o mais forte sobre o mais fraco. Os insensíveis que acreditam que a vida é perfeita, que é 8 ou 80, que não existe situações que levam a isso, tudo e motivos pelos quais não é simples renunciar, no caso por parte de mulheres, provavelmente vão continuar abafando e, como de costume, pondo a culpa na própria vítima, na mulher, na criança, seja em quem for. Os casos mais assombrosos vieram à tona neste período, em 2019, sobre uma área rural na França, a mais de 400 quilômetros de Paris, no vilaejo de São Jodar, onde jovens freiras viviam enclausuradas em um regime que só se romperia muitos anos mais tarde, só em 2019, ou seja, mais de 30 anos de sua fundação. Alice descobriu que nas capelas, sacristias, escritórios e dormitórios da Capela de São João serviam de cenários para uma rotina secreta de manipulação, tortura psicológica e abusos sexuais. Em matéria de Rodrigo Alvarez, para o Fantástico, na época, o jornalista disse que, somente em 2019, centenas de jovens saíram da igreja para que pudessem sobreviver às torturas psicológicas sofridas. Duas ex-religiosas resolveram também revelar tudo o que as angustiavam e envergonhavam, publicando um livro. As duas ex-religiosas, e muitas outras, seguindo seus exemplos, denunciaram que o padre Marie-Domenic Philippe, um dos maiores abusadores da história recente da Igreja Católica, testemunhas afirmaram que os abusos do padre já eram de conhecimento do Vaticano na década de 60, quando ele obteve autorização para criar uma comunidade na Suíça. Após alguns anos, o tal padre acabou se mudando para a França, onde criou a nova sede das freiras contemplativas de São João, um convento onde o sexo era estimulado pelas madres superioras. Duas das vítimas de localidades diferentes, uma da Suíça e outra da França, escreveram um livro denunciando tudo isso, episódios idênticos, sem nunca terem se conhecido, segundo noticiou o Fantástico em matéria da época. As ex-freiras contaram ao jornalista que o padre dizia que duas pessoas consagradas a Deus poderiam fazer o que bem quisessem, ou seja, quando entrei para a igreja, o tal padre beijou cada um dos meus dedos, disse uma das vítimas, mas eu não ousava desconfiar de alguém que era tratado como um santo pela comunidade. A hoje, já a senhora, relatou que após beijar cada um de seus dedos, o padre lhe disse, vou fazer você sentir todo o amor que Deus tem por você. Então, ele pegou a mão dela e começou a tocá-la sobre seu corpo. Ele fazia isso dizendo que se eu tivesse qualquer dúvida, era para eu falar com ele apenas. Marie, uma das ex-freiras, disse que o padre compartilhava os abusos com seu irmão mais velho, o padre Thomas Felipe. Ela conta que ele tinha 60 anos, 40 a mais que ela, que havia 20 na época, era repulsivo, não tinha higiene e fedia. Já Michele ficou deprimida, deixou a congregação e foi trabalhar como doméstica, mas o padre Marie vinha lhe visitar e abusava dela novamente. As freiras só sentiram-se seguras para denunciá-los após a morte dos dois, quando houve centenas de denúncias. A igreja católica também só veio a se manifestar após a morte dos padres, em 2009, no papado de Bento XVI, onde foram afastados quatro religiosos da comunidade, seja por participação ou por conivência com os atos denunciados. Apesar disso, não se tem notícia de que a igreja tenha aberto denúncias criminais contra os acusados. E mais, a igreja deu permissão para estes religiosos abrirem uma nova congregação na Espanha, que também foi fechada em 2013 pelo Papa Bento XVI, antes de sua renúncia. É importante frisar que, além dos papas, pelas costas dos papas existe uma corrupção no Vaticano. Existe o lado podre e nefasto, que nem sempre são de conhecimento dos papas. Existem guerras internas, como a revista Exame diz, facções conflitantes. O Papa muitas vezes serve como uma fonte de adquirir popularidade e bons olhos diante dos cristãos. E além dos abusos e da briga do poder, existem ligações que nem faremos menção para que não sejamos vítimas de ofensas por aqueles que se comunicam assim na internet. Existem inúmeros casos de violência sexual a freiras no mundo, nos quais a história é sempre a mesma, onde as freiras não denunciam por medo de tudo, e isso se reverter contra elas, tamanho o peso da instituição. Em relação à igreja católica, quase tudo sempre é abafado, como o caso do padre Robson, por exemplo. Lembrando que um salário, em sua área de atuação, seria de pouco mais de dois mil reais, ou seja, impossível o padre ter o patrimônio que tinha, a não ser que fosse de herança familiar. Voltando a este top, segundo a jornalista italiana, a chave seria retirar dos padres sua aura de poder, que permite a eles se comportarem desta maneira. O atual Papa Francisco prestou homenagem ao seu predecessor, Bento XVI, que teve a coragem de dissolver tal congregação feminina, onde havia esta escravidão de mulheres, escravização que chegava à escravidão sexual pelos clérigos e seu fundador. Quebrem o silêncio, porque o silêncio é que permite que os estupradores continuem estuprando, disse a jornalista Lucheta Scarafia. Hoje, a igreja gasta quantias consideráveis mensalmente de ansiolíticos e antidepressivos, pois tais males também têm afetado grande percentual entre os religiosos. Aqui, não somente freiras, mas padres também. Este assunto pesado e indigesto, infelizmente, é uma realidade na igreja católica. Em algumas partes dela, funciona como seita. E se vocês acham que é perigoso denunciar pastores e gurus, vocês não imaginam o perigo que é denunciar estes tipos de crime por parte da igreja católica. Até chegar no abuso sexual contra freiras, o Papa já vinha revelando e adaptando os preceitos da igreja católica aos tempos de hoje, no sentido positivo. Não cabe mais abusos. Na verdade, nunca deveria ter existido. Mas o Papa parece determinado a expurgar estes males. Até porque poderia ser que a igreja não resistisse mais por tanto tempo. A igreja católica, por mais que ainda seja a maior instituição religiosa do Brasil, por exemplo, hoje apresenta um número de fiéis bem diferente do que apresentava há 20 anos, por exemplo. Ao responder perguntas de um jornalista, o Papa Francisco deu a seguinte declaração. É verdade que dentro da igreja existem clérigos que fizeram isso e acho que ainda fazem, mas a Santa Sé está trabalhando faz tempo para combater este problema e há toda a vontade de continuar esta luta. O Papa fez a inesperada declaração após a jornalista publicar em sua coluna mensal no Jordão do Vaticano a matéria Mulheres, Igreja, Mundo. A jornalista disse na matéria A questão do abuso sexual de religiosas é mais complexo do que o abuso de crianças, pois o abuso a crianças é um crime instituído em termos absolutos, enquanto que o abuso a freiras é preciso provar que elas não deram permissão, algo não tão fácil de se provar, ou seja, continuam desprotegidas pelas leis. O problema dos escândalos da igreja católica é culpa de responsabilidade dos católicos. De quem mais seria? Meu? Não, não sou católica. Do meu colega aqui ao lado? Também não, porque ele é evangélico. Ou seja, o católico, em sua maioria, não se compromete muito. Não costuma, em sua maioria, viver em harmonia com a religião que diz ter. Na verdade, o católico, na sua maioria, entende tanto a Bíblia que quando sai, vai passear, vai à China, traz estátua de Buda, quando vai à Índia, traz quadro de Krishna, uma cópia do Alcorão para enfeitar a casa, e por aí vai. Entendedores entenderão. E podemos falar com propriedade, pois todos aqui viemos da educação católica, aqui por trás da internet. Existem capítulos inenarráveis da igreja católica, que vão desde a fogueira da Inquisição até a renúncia do Papa Bento XVI, um dos poucos papas na história do catolicismo a renunciar. E este, por não aceitar mais certos episódios que lá acontecem. Ele diz que foi pela idade, mas, gente, a gente não é bobo. O único modo de mudar o rumo das coisas neste país, no Vaticano e no mundo, seria o interesse da população e a insistência. Mas isso o ser humano prefere deixar para lá. Aí a podridão vai se alastrando, se ampliando no Vaticano, em congregações pelo mundo afora, ou seja, onde quer que esteja uma igreja católica, evangélica, templos, sinagogas, mosteiros, onde quer que seja, onde quer que for, em que a religião esteja inserida. Há que se denunciar e observar com muita cautela cada sistema religioso, antes de permitir que aquilo faça parte de sua vida. Não olhar cada líder como santo, mas com desconfiança, até que a confiança, então, possa chegar. Voltaremos, assim que possível, com o top 3 dos piores escândalos religiosos de todos os tempos. Música Música